Eu sou amor, vou reconhecer essa notícia De te amar, os momentos mais difíceis Os momentos mais difíceis Você é o que eu digo a nosso amor Nosso amor ao vencedor Sabendo de nós dois Eu sou amor ao vencedor Eu vou cantar melhor o que eu digo Eu sou amor ao vencedor 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 Eu preciso de amor Eu preciso de amor Eu acho que ele deu dois Eu sou amor ao vencedor 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 Eu não passo Pra ser viver Tem que ver o mais E pra ser Tem que ser um outro dia Tem que ver o mais O mais Pra ser Pra ser